Já fizeram de tudo E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que estar comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dEle Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo Muita coisa Que me aconteceu Que me aconteceu Mas eu sirvo a um Deus Que me ama Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Tenho certeza Que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus É Jesus quem por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha Deus Olha eu aqui Mas pra vergonha Deus Olha eu aqui Hum 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 Já passou As noites que eu chorei em claro As lágrimas As lágrimas que meu rosto molharam Já passou Já passou As vezes que eu ouvi As vezes que eu ouvi Que eu não ia conseguir Que meu Deus me abandonou Condonou Já passou Já passou Hoje estou colhendo Bom fruto Bom fruto de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Amor Sabe qual Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pra você O melhor O melhor O melhor De Deus De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos te estender Prepare o coração Levante as suas mãos A partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Serão de vitória Hoje estou colhendo Bons fruto de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual Foi o meu segredo Quando não consegui Aclamar de pé Eu me ajoelhei Quando eu não conseguia De joelhos Eu me arrastei Mas a Deus Eu implorei E chorando Minha vitória Conquistei Em nome de Jesus Eu digo Que vai aguentar Essa prova Vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro Noites em claro Não mais vai viver Chega o novo amanhecer O melhor de Deus Pra você O melhor O melhor O melhor De Deus pra você Você é Chega de lenço Pra chorar Chega de forças Acabarem Chega de tanto Sofrer Chega de dizer Que Deus Que Deus não é mais Com você Que ninguém quer as mãos Estender Prepare o coração Levante as suas mãos Que a partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Prepare o coração Levante as suas mãos Que a partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Serão de vitória Serão de vitória O agir de Deus É lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Uma solução Até nas cinzas Ele clama E Deus atende Lhe protege Lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história Não acaba assim Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Das cinzas e do pó Deus vai cumprir Tudo o que tem Lhe prometido Você vai ver a mão de Deus Te exaltar Te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo Ele é mesmo escolhido Vão dizer Vão dizer Que já sabiam Que já sabiam Que já sabiam Porque você tinha Vão olhar Vamos olhar Vão olhar e ver Jesus Vão olhar e ver Jesus Vão olhar e ver Jesus Brilhando em você Minha vitória Minha vitória hoje tem sabor de mel Vão olhar e ver Jesus Vão olhar e ver Jesus E quem sabe Então você verá Então você verá Então você verá Então você verá Combrir cada palavra que o Senhor Na verdade a minha prova eu te vou somar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Com gemidos que palavras Não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença Meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui Jorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm olhar Como sinal Que Tu estás Neste lugar Ó Jesus A Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda quer Ainda quer Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui Jorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como sinal Que Tu estás Neste lugar Neste lugar Arrex Marga Marga O Lembre G Ma Knife T scrap Mas Meus Po Puc Margar Margar Meus Ex Amor Margar Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz Eu vi Pensei Está tudo perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Me dizendo assim Não temas Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Que me amando para mim Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Só Jesus Pode mudar A tua história Calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo E vai responder Não é do seu jeito É do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito É do jeito Dele Deixa Deus fazer 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 Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito Dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais temer Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando Você não entende agora Mas amanhã Mas amanhã vai entender Que é melhor Do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de você Pare de chorar Deus está cuidando Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Seus passos são acompanhados Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha Nenhuma folha no chão cair Se esse Deus não permitir É por isso que você está Hoje aqui Deus te conhece O céu te vê O céu te vê E toda hora Ele esteve as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou E quem pensou Que Ele não te ouve Enganado está Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Seus passos são acompanhados Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão cair Se esse Deus não permitir É por isso que você está Hoje aqui Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele esteve as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar Deus vai te entregar E quem pensou Que Ele não te ouve Enganado está Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória E mais vitória Deus vai te entregar Deus vai te entregar E quem pensou Que Ele não te ouve Enganado está Te arrega E mais vitória Para você E mais vitória A CIDADE NO BRASIL E QUEREM ME FAZER PARAR Ou MESMO PALAVRAS DE ALGÃO QUE NÃO QUER NA GENTE ACREDITAR E QUASE PARANDO SEM FORÇAS E BICOR A GENTE LER A PALAVRRA E ENCONTRA BASTANTE PODER PRA VENCER CONTINUAR A JORNADA E VER QUE O PASSADO FICOU PRA TRÁS POIS CRISTO NA CRUZ TUDO JÁ VENCHEU E SABER QUE DELE NEM LEMBRA MAIS EU CANTO PRA GLÓRIA DE DEUS NENHUMA CONDENAÇÃO PARA QUEM ESTÁ EM TI JESUS QUERIDO JESUS E QUASE PARANDO SEM FORÇAS E BICOR A GENTE LER A PALAVRRA E ENCONTRA BASTANTE PODER PRA VENCER PRA VENCER NENHUMA CONDENAÇÃO NENHUMA CONDENAÇÃO PARA QUEM ESTÁ EM TI JESUS CUJA VIDA COBERTA ESTÁ PELO SANGUE QUE DESCEU NA CRUZ JESUS É CERTO QUE PROBAS VIRÁ E VESTIDAS DO VIL TENTADOR MAS NENHUMA CONDENAÇÃO HÁ PARA QUEM ESTÁ EM TI QUERIDO JESUS PARA QUEM ESTÁ EM TI QUERIDO JESUS Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente o escritor da história O escritor tá escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Somente ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Que a bênção vai chegar Que a bênção vai chegar Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelhos e tanto chorar Caminha expo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate E não tem tanta vontade de chorar Acalma, assista, se anime São dias pra lutar São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a Ele quem está contigo Na beleza E acalma, insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, ah, ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, ah, ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Consolador 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 Não sai daqui Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Espírito Santo Espírito Santo Mora em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Não sai daqui Meu peito Meu peito dói Longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Quando o meu coração Quando o meu coração calou Quando o meu coração calou Fortes intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel E seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Sem perceber Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Ache Sua presença Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver